Não é só de notícia ruim que vive o Rio de Janeiro quando a gente fala do ranking de competitividade recentemente divulgado pelo CLP. Também tivemos alguns dados interessantes que ajudam a delinear potenciais que a gente precisa olhar nesse processo de retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os dois pontos positivos que são destacados aí em relação ao Rio de Janeiro. Acho que o primeiro que a gente vai citar, sem dúvidas, é a questão do capital humano. O Rio está na segunda colocação nesse pilar, se manteve na segunda colocação e quando a gente olha para esse pilar de capital humano, a gente vai olhar para questões como custo da mão de obra, a população economicamente ativa com ensino superior, a produtividade de trabalho e a qualificação dos trabalhadores. E quando a gente olha para esses dois indicadores, especialmente o da população economicamente ativa com ensino superior e a produtividade do trabalho e a qualificação dos trabalhadores, a gente vê boas posições do Rio de Janeiro. O que mostra, enfim, que principalmente agora nesse contexto de retomada econômica, isso é um aspecto que vai ser levado em consideração também e é muito importante para a atração de investimentos, afinal todo mundo quer também ter uma mão de obra qualificada para executar os serviços nas empresas de modo geral. Um outro ponto interessante que surgiu nesse ranking de competitividade foi da sustentabilidade. E nesse caso específico, o Rio também tem, pós dados levantados pelo ranking, uma mudança, uma virada de página com a privatização da CEDAI, mais recursos vindo para o saneamento básico. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, porque também é muito importante quando você vai olhar no quadro geral o posicionamento do Estado. Sobre a privatização da CEDAI, sem dúvida isso vai ter um impacto positivo para a gente olhar para questões, principalmente de saneamento, a questão do esgoto no Rio de Janeiro. A gente vê nos últimos anos os governos cada vez mais asfixiados em termos fiscais, com dificuldade de fazer investimentos e a gente sabe que o saneamento é um setor que requer muito recurso para que a gente consiga, de fato, ter a melhora desses serviços. Então o caminho que a gente acaba tendo é por meio das privatizações desses serviços também, tendo essa ajuda da iniciativa privada e também contando com recursos que vêm deles. E a gente pode aqui esperar, para os próximos anos, na verdade, melhoras aqui consideráveis em alguns indicadores hoje do Rio, que embora, olhando nacionalmente, não sejam negativos, quando a gente olha em contextos regionais eles acabam chamando um pouco mais atenção. Acho que vale primeiro ressaltar que a questão do tratamento do esgoto, no qual hoje o Rio ocupa a posição de número 11, que também, mais uma vez, não é negativa, mas poderia, sem dúvida, ser melhor. A gente tem esse tratamento para toda a população fluminense de modo geral. E também no indicador de perda de água, que é outro também relevante para a gente tratar desse tema de sustentabilidade. A gente vê também o Rio também na posição de número 11. Então essas duas posições intermediárias, que com esse processo agora de maiores investimentos, entre outros aspectos, também deve contribuir para a melhora desses números no Rio de Janeiro. E um tema que tem sido muito debatido aqui pelo Fórum de Desenvolvimento, que é a questão da inovação, também foi um dado positivo, que tem muito a ver também com essa questão do capital humano, porque a gente, a concentração de capital humano aqui no estado do Rio de Janeiro tem a ver com a concentração de universidades, centros de pesquisa, formação de pessoas. A questão da inovação é uma coisa relevante, principalmente quando a gente olha agora também. Enfim, não só para a pesquisa de modo geral, mas para essa questão de atração de investimentos, como que a gente está preparando a mão de obra também. E a gente vê boas colocações de modo geral no Rio em alguns indicadores, como a questão de investimentos públicos em P&D, no qual o Rio ocupa a sexta colocação. Também a questão das patentes, no qual o Rio ocupa a sexta colocação. E a oitava colocação em empreendimentos inovadores, que mostra ali que de fato o estado está olhando de alguma forma para essa questão da nova economia, nesses empreendimentos que vão olhar mais para o futuro e as próximas gerações também. Em relação à metodologia, você falou que são 10 anos de levantamento que mostram os estados se movimentando em relação à competitividade. O que você tem observado, você pode destacar, sobre o estado do Rio de Janeiro? E levando em consideração que a gente acabou de renovar também o regime de recuperação fiscal, o que isso pode trazer de potencial de recuperação nesse quesito que a gente foi tão mal esse ano? Acho que a gente olhando para os últimos anos do Rio, infelizmente a gente se depara com um cenário de queda. Se a gente pegar a edição do ranking lá em 2015, o estado era o oitavo colocado e desde então a gente vê aí na média um cenário de queda expressivo. A gente teve ali depois a nona colocação em 2017, a décima terceira colocação em 2018, a décima colocação em 2019, a posição de verão 11 em 2020 e agora a posição de verão 17. Então a gente vê aqui no acumulado histórico, de fato, o estado está aí com uma performance mais negativa, acaba ficando agora com essa queda expressiva no ranking e de fato acaba aí para o seu retardo geral de todos os indicadores que a gente comentou um pouco aqui, com destaque ali de novo para a questão de segurança e solidariedade fiscal que puxou um pouco para baixo. Mas já também acrescentando, para não trazer só notícias negativas aqui também, acho que vale a gente falar da renovação do regime de recuperação fiscal, que deve ter um impacto também nas contas públicas, nesse aspecto fiscal do Rio de modo geral. Se não, diminuindo ainda a quantidade de dívida, liberando também um pouco de caixa para que o estado consiga ter melhores investimentos ali e principalmente ter mais investimentos também que a gente sabe que são muito importantes para a construção de políticas públicas relevantes e efetivas também. Tem um ponto interessante também que vale a pena a gente aproveitar aqui para trazer, que é a questão do fundo soberano. Recentemente a LERJ aprovou o projeto que já se tornou lei de criação do fundo soberano no estado do Rio de Janeiro para um excedente de royalties, era algo que a gente ainda não tinha e que foi também um ponto, a queda da arrecadação dos royalties impactou também muito nas finanças do estado. E agora, com o processo de aumento da arrecadação pela mudança do preço, pela valorização do barril do petróleo, a gente vê a possibilidade de retomada disso, mas já em outras bases, o que significa também a possibilidade de a gente poder pensar um futuro completamente diferente do que a gente assistiu nos últimos anos. Acho que essa questão do petróleo é interessante. Alguns estados têm, entre aspas, essa bênção de ter aqui grandes reservas também dos litorais que ajudam a ter uma grande arrecadação decorrente dos royalties do petróleo. Embora, uma coisa importante para a gente falar aqui também é que a gente tem que tentar ao máximo fugir dessa lógica de ter despesas correntes com essas receitas que são temporárias, a gente sabe da variação do petróleo, enfim, entre outros aspectos. Então, é muito difícil vincular gastos a essas receitas que acabam tendo variação ao longo dos anos. Mas uma questão do Fundo Soberano, acho que ela pode ser uma interpretação diferente para isso. A gente tem esse recurso agora sendo usado de forma mais sustentável, quando eu digo aqui, fiscalmente, na verdade. Então, ele, sem dúvida, contribuindo para a saúde fiscal do Rio também para os próximos anos, uma coisa que pode ajudar a gente a ter também essa questão de uma construção sistêmica, que a gente não vai ter o recurso agora, empregada, mas consiga também ter o uso por uma série de anos dele, que aí vai impactar nas políticas do Estado, com toda certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio, em foco aqui, política e economia, caminho ao Juntos.